Depois de achar o vestido dos seus sonhos na estilo Maison Noivas, Jana Yara escolheu a mulher cheirosa para relaxar e ficar belíssima no seu dia de noiva. Agora é hora de reforçar a maquiagem para durar a festa inteira. Veja agora o making of da noivinha de hoje. Música 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 Música